Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração A gente já está restabelecendo todo o processo e já já a coisa fica bacana Mas todos os recados que foram chegando durante o site, porque hoje estava bastante pesado O movimento foi grande, então não teve como a gente poder mandar todos os recados que foram enviados para nós Mas amanhã, com certeza, a gente já restabelece isso e a coisa vai acontecendo, com certeza E Marcelo, a gente, pô, cada vez que você vem para cá é uma quantidade de gente mandando recado, querendo saber das atividades E nós vamos ouvir agora qual música para mandar a todos os nossos telespectadores A Chalana, La Chalana La Chalana? É A Chalana, você é bom demais da conta? 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 A CIDADE NO BRASIL Marcelo, a gente está chegando na parte final de mais um programa praticamente, mas dá tempo para a gente fazer um pupurri aí. Vamos fazer. Qual que é a sessão que a gente vai, para onde a gente vai viajar agora nessa área para Paraguai? Vamos fazer um pouco de música mais ritmo. Manda bravo. Piano e vamos fazer molhendo café. Ah, espetacular. Sim, sim, vamos fazer. Outro clássico, né? Não, nada. Manda aí. Outro clássico, né? Outro clássico, né? Outro clássico, né? Legenda Adriana Zanotto 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 O vento sopra Legenda Adriana Zanotto